Cristo ressurgiu, lua e glória Queridos diocesanos e diocesanas, que alegria podermos renovar a cada ano a celebração da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que antecipa e garante a nossa ressurreição. É por isso que a Igreja vive esta celebração com um longo tempo de preparação, que chamamos de quaresma e semana santa. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. É na ressurreição de Jesus que se assenta a certeza de nossa ressurreição pessoal e a vitória da vida sobre a morte e todo o pecado. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, fez a sua parte. Agora, iluminados pela ressurreição dele, somos chamados a fazer a nossa parte. Que as palavras da Escritura ressoem em nós e que elas possam construir em nosso coração e em nossa alma a alegria inefável de dizer Feliz Páscoa. Anunciemos especialmente às crianças, aos adolescentes e aos jovens, nossos filhos e filhas, nossos amigos e amigas, que Jesus vive, que Ele é a certeza de nossas vidas, que nele encontramos a força para crer, viver, amar e servir. e continuemos a rezar e interceder junto a Deus pela paz no mundo, sendo verdadeiros educadores da justiça e da paz. Sinodalmente, comprometamos-nos com a escuta e a participação dos irmãos e irmãs. Feliz Páscoa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.